Ser assistente social é estar comprometido com a construção de uma nova sociedade, baseado na justiça e na equidade. É pensar, planejar e promover políticas públicas aos cidadãos. Ser assistente social é buscar a garantia de direitos, sobretudo das classes populares. É se sentir impotente diante de cada direito negado e inspirado e motivado pelas lutas e conquistas sociais. Ser assistente social é ser de uma classe trabalhadora que luta incansavelmente pela igualdade social, pela eliminação do preconceito, respeitando as diferenças e diversidade dos usuários. Ser assistente social na Associação Saúde Criança é contribuir para o exercício da cidadania das famílias, reivindicando as informações para que elas tenham condições de acessar políticas públicas de qualidade e reivindicar seus direitos. Então, nesse 15 de maio, sigamos na luta por direitos, justiça e igualdade.